Aqui na atual Multimarcas você encontra seminovos periciados e olha, o Diego reservou três super ofertas, né Diego? Exatamente, começando o Civic LXS 2010, 45,900, completasso, Airbag, ABS, rodas e liga leve, trio elétrico completo e periciado, que é o mais importante, né? Você que é um Ksara Picasso automático, o que é esse carro conforto, né? Exclusive, completasso, top de linha, 38,900, FIPE, 43 mil, carro periciado, pessoal. Olha, muito seguro, tem airbag duplo e lateral, freios ABS, gente, corre! Agora eu quero falar de força, de torque, TR4 2008. 4x4, Espírito Aventureiro, 38,900, entra na internet, pesquisa, 2008. A atual Multimarcas você encontra em dois endereços, aqui no Auto Shop Linha Verde, na BR116, número 14640 e lá na Arthur Bernardes, 1500. Exatamente. O telefone daqui? 346-5656. Também tem o site? AtualMultimarcas.com. Aproveite!